Ele é um dos maiores vencedores da UEFA Champions League, sendo hoje um gigante adormecido. Já foi campeão 4 vezes da maior competição de clubes do mundo e recentemente formou um time muito competitivo. Entretanto, muitos jogadores saíram e agora um investidor viu que nós temos um grande futuro pela frente. Por isso, ele resolveu investir nada mais nada menos que 1 bilhão de euros no Ajax. Então seja bem-vindo e vamos ver até onde será capaz de chegar o gigante holandês. E aí, boleiro? Beleza? Aqui é o Ronaldo dos Boleiros na área. Eu sou Aziel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Em mais um vídeo de investido 1 bilhão. Se você não conferiu ainda, os outros vídeos da saga estarão passando aí em card na tela depois de dar uma conferida. Também estão passando algumas outras séries, caso você seja novo aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai curtir. Lembrando que se você for novo, já vai se inscrevendo, vai deixando like, vai compartilhando porque é muito importante aqui para o canal. E também eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, muito modo carreira e muitas séries de FIFA também, beleza? Estamos aqui no nosso querido Ajax da Holanda, isso mesmo, galera. O Ajax que fez uma campanha na temporada passada espetacular, chegando heroicamente em uma semifinal de Liga dos Campeões e fazendo um futebol espetacular. Só que aí perdeu muitos jogadores, né? Esse é o time titular do Ajax. A gente tem algumas mudanças comparadas ao time passado, mas alguns nomes que se destacaram continuam aqui no nosso elenco principal. É o caso, por exemplo, aqui do Van de Beek, que é tido como uma futura joia do futebol mundial. Ziek também, Tadit. Então o time é muito forte, é um time bom, mas claro, né, velho? Vocês viram aí no início do vídeo. Nós vamos poder deixar esse time ainda mais forte, mas muito mais forte mesmo, porque nós temos 1 bilhão de euros para investir no nosso querido Ajax, como vocês estão vendo aqui. Vou fazer uma alocaçãozinha marota aqui, como de costume, vou deixar aqui 95,5, beleza? Para a gente conseguir gastar. Então, na faixa de 950 milhões para a gente investir em contratações. Nós temos aqui como objetivo da diretoria vender camisa, chegar nas quartas da Champions e ganhar os títulos nacionais, mas vocês sabem que com a grana desse tamanho, né, velho? Nós vamos lutar com certeza para vencer tudo, inclusive Liga dos Campeões. Claro, o Campeonato Holandês já é obrigação aqui para a gente e a Copa da Holanda também, né, bicho? Seguinte, nosso time vai tendo nesse início de temporada o jogador melhor sendo o Ziek, certo? O marroquino aí, meio campo da gente, muito, muito, muito bom de bola, cara. Tem muita qualidade. Depois temos o Ondonata, a Dita, o Grafico, o Proms e o Van de Beek. E aí eu já vou colocar alguns jogadores aqui na lista de transferências, aqueles que não vão ter tanto espaço assim, porque, querendo ou não, a gente vai ter que abrir espaço para a galera nova que vai chegar. Beleza? Então já defini aqui os jogadores que estarão sendo vendidos. Muita gente aqui do time, como vocês estão vendo, pessoal. E também tem uma galera, meus amigos, que vão ser emprestados aqui. Porque o Ajax normalmente tem essa visão de formar jogadores para o futuro, né? Só que o nosso negócio agora é o presente. Nós temos uma temporada para sair jogando dinheiro e jogador de qualidade no time. Então muitos serão emprestados para poder abrir espaço. E aí, com essa grana, a gente já vai fazer a primeira contratação. Só que não é jogador, não, cara. A gente vai contratar um novo olheiro aqui para o nosso time, beleza? Nada melhor do que contratar um olheiro mais de ponta aqui para o elenco. A gente vai trazer esse holandês aqui. E é o seguinte, já temos instruções aqui para os caras estarem observando laterais, zagueiros, volantes, meias centrais, meias direito e atacantes. São as posições que eu vejo como prioritárias aqui no Ajax no momento. E aí, meus amigos, eu vou manter um olheiro que já estava aqui na Inglaterra. E foram enviados aí olheiros para a Espanha, a Alemanha, a França, Portugal e também Itália, beleza? Então vamos para os principais polos do futebol mundial atrás dos reforços aqui para o nosso querido Ajax. Eu já, inclusive, mudei a formação, como vocês estão vendo, para ficar uma formação mais ofensiva. Porque eu quero deixar esse time jogando para frente com o melhor estilo Ajax. Bem, como vocês podem ver, a gente já começou a fazer a limpa do nosso elenco. Já tivemos várias vendas aqui, pessoal. Vendas caras até. Venda de 30 milhões aqui do Blind, por exemplo, para a Roma. Então a gente já conseguiu se desfazer de alguns nomes para dar uma limpada aí no nosso elenco. E fizemos mais dinheiro ainda. Já passou de um bilhão agora o valor que nós temos em caixa. Bem, pessoal, e como vocês sabem, o padrão de contratações do Ajax são jogadores jovens com futuro promissor pela frente. Então a gente não vai mudar esse padrão. Só vamos subir um pouco o sarrafo, né? O valor e o nível desses jogadores. Então o primeiro contratado é o novo zagueiro. Nós vamos trazer aqui o Lenglet do Barcelona. Por quase 70 milhões de euros, temos um novo xerifão na nossa zaga. Para fazer dupla com ele, nós pagamos um pouquinho mais caro, cara. Quase 90 milhões de euros, 87,800, para trazer o screenar diretamente da Internacional. Mais um zagueiro de muita qualidade e muito novo. 24 anos apenas aí. Um jogador que tem um futuro muito grande pela frente. E pasmem, para fechar a nossa linha defensiva, porque sim, nós pudemos, nós temos dinheiro. A gente vai trazer mais um zagueiro top, Marquinhos, brasileiro, de 25 anos também. Jovem jogador. 89 milhões é o mais caro dos três. Vem para o nosso time. Então vão ficar revezando esses três zagueiros tops de linha aí dentro do nosso elenco. E a reformulação aqui no Ajax é feita de trás para frente. Agora vamos para as lateras, meus amigos. Começando aqui por ele, Trent Alexander Arnold é o lateral. Jogador muito promissor. Se você quer um lateral promissor, esse é o cara. 20 anos, 83 milhões de euros foram pagos ao Liverpool para trazer o atual melhor lateral direito do mundo. Chegando um pouco mais à frente, a gente vai ter a primeira exceção desse formato de contratação, beleza, pessoal? Não é um cara tão promissor assim, já tem seus 28 anos. Mas é um jogador de altíssima qualidade e também muito caro, né? 27 anos corrigindo, certo? Vamos trazer o Casemito, brasileiro, titular do Real Madrid, da seleção. Quatro vezes campeão da Champions. 106 milhões de euros foram pagos ao Real Madrid. Quase 107, 106 e 900 ali. Para contar com um volante espetacular, cara. O volante. E aí, meus queridos, para a ponta direita, nós vamos trazer mais um jogador altamente promissor. Estou falando dele, Jandon Sancho. Jogador que já é uma realidade no Borussia Dortmund. 19 anos apenas. A gente vai pagando 93 milhões de euros aí para o Dortmund. Para contar com um dos jogadores mais cobiçados atualmente no futebol mundial. Para incorporar o nosso meio campo, a gente vai trazendo um volante reserva aí também para o Casemiro. Para ser uma sombra para ele. Endid também é um jogador altamente promissor de 22 anos que estava no Leicester. A gente paga 43 milhões de euros para trazer ele aqui para o Ajax. E se era a joia do meio campo que você queria, está aí ele. Goretzka. Leon Goretzka vindo diretamente do bairro de Munique e também se junta ao nosso elenco. 52 milhões de jogador aí, 24 anos. Quase 53 milhões, né? Valor alto, mas para um jogador que tem muito futuro pela frente. Vai brigar por posição com o Van de Bicke. Eu quero ver. A briga vai ser boa. Bem, amigos, e para fechar essa janela inicial com um sorriso brilhante, maroto. Sim, senhor! Roberto Firmino assina com o Ajax. Nós temos um novo centroavante. Um dos melhores da atualidade. Quase 90 milhões de euros foram pagos ao Liverpool. 89,300 para ser mais preciso. E a gente conta com um novo jogador aí por mais quatro temporadas. Quebra mais uma vez aquela linha de jogador promissor, mas com muita razão, né? A gente traz um craque de bola. Muito bem, então, pessoal. Nós vamos chegando no final da janela inicial aqui. Contratação mais cara, Casemito, que veio para a gente por 106. Depois o Werner foi para o Napoli ali por 94. E por fim o Sancho, que veio para a gente por 93 aí. Esse é o nosso time final, então, pessoal. Final não. É o time parcial, digamos assim. É o time para essa primeira parte de temporada. Existem algumas peças que eu estarei examinando ainda por enquanto. Tanto como, por exemplo, as laterais. Vamos ver se vai precisar de um lateral direito reserva, porque nós não temos. Também um lateral esquerdo titular, porque eu não confio tanto assim no Tagrafico. Vamos ver se ele evolui durante a temporada. E pontas, né? A gente não tem um ponta reserva, cara. O ponta reserva é o Babel, bicho. Não dá, né? Mas no meio da temporada a gente vai resolver isso aí, goleiro também. Enfim, vão ter algumas peças que nós precisamos reforçar aí para deixar o elenco mais forte. Mas a base está muito boa, cara. E as contratações que nós fizemos casaram muito bem com o esquema do time aqui. Ainda mantemos alguns jogadores do time original, claro. O Naná, Van de Bic, Ziyech, Promes, Tagrafico. Muita gente até. Então vamos ver como é que eles vão se comportar nessa primeira parte de temporada. Nosso grupo na Liga dos Campeões será o seguinte. Lille, Chelsea e Valencia. Vai ser uma prova de fogo porque nós temos três times fortes aí no grupo. O Lille talvez seja o mais fraco, mas vai ser uma briga boa, principalmente contra o Chelsea e o Valencia aí nesse primeiro momento. Então vamos ver do que será capaz desse time. Guardem bem esses nomes. Olhem bem para essa formação aqui agora. Porque com certeza no final da temporada isso aqui vai ter um upgrade absurdo. Porque são jogadores jovens, jogadores promissores. Esse é o estilo do Ajax. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui. E chegamos então aqui no meio da temporada europeia. Vamos ver como é que está a situação do nosso querido Ajax nas competições. Na Era de Vice, pessoal, nós estamos muito bem, obrigado. Invictos até aqui. 52 pontos com 17 vitórias e apenas um empatezinho aí na temporada. O título não está encaminhado ainda, mas já está próximo de ser encaminhado, certo? Aqui tem menos partidas, só temos 34 rodadas. E como já sabe, o Ajax meio que domina na Holanda nos últimos anos. Enquanto isso, na Copa da Holanda nós estamos aí para enfrentar o Venlo. Nas quartas de final a gente teve a primeira fase. Passamos aí pelo Fortuna, se tarde aí na primeira opção, na primeira fase, né? Na Liga dos Campeões, galera, a gente passa em primeiro do grupo. Isso é importante. 5 vitórias e 1 derrota. A gente perdeu para o Chelsea jogando lá no Stamford Bridge por 2x0. É para ligar o sinal de alerta, cara. Porque o Chelsea não é um dos times mais fortes do mundo atualmente, né? Então a gente vai ter que fazer algumas contratações sim. Porque o time parece que ainda não está no nível de bater de frente com os gigantes aí europeus. Pelo menos por enquanto, né, cara? Nas oitavas de final nós vamos pegar já um gigante, o Bayern de Munique, vindo aí pela frente. Então se preparem para grande jogo logo nas oitavas de final da Liga dos Campeões, né, cara? Nosso time está assim por enquanto. Já temos algumas evoluções, mas são bem tímidas ali. O Sancho, o Arnold, os zagueiros, né? Ainda bem tímidos, só um mesmo. E temos lesão também aí no meio. O negócio está feio. Vamos lá. Vamos começar a se movimentar. Nós ainda temos nessa janela de meio de temporada 270 milhões de euros para investir. Então vamos fazer algumas comprinhas básicas aqui, né? Bem, primeiramente houveram mais algumas saídas do time, como vocês estão vendo. Todas por empréstimo aqui de jogadores que não teriam tanto espaço assim, pessoal. E nós acabamos de fazer a nossa primeira grande contratação na janela. A gente traz um novo lateral esquerdo para o time, beleza? David Alaba, que estava no bairro de Munique, foi contratado por 48 milhões, quase 50 milhões ali. É um jogador de 27 anos. Realmente não dá para confiar tanto assim no Tagliafico, cara. Então eu vou aproveitar para já trazer uma nova peça para essa posição. E uma posição que eu vi que nós tínhamos necessidade de ter uma peça de reposição à altura é o nosso goleiro, né, cara? Nós não temos um goleiro reserva bom. Então eu vou trazer um goleiro reserva muito bom. Leno, diretamente do Arsenal. Ele que é mito do nosso modo carreira. Vem para cá, 27 anos, para ser uma sombra para o Onaná, cara. O Onaná continuará como titular, mas agora tem o Leno para brigar por posição com ele. São dois ótimos goleiros. 53 milhões e 900 mil euros foram pagos. E a cereja no bolo para essa janela de transferências, pessoal, é ele, Marco Roy. Sim, Marquinho, vem para o nosso time, pessoal. A gente vai trazer um novo jogador para o nosso ataque. 80 milhões de euros. É a multa exisória dele que foi paga aí ao Borussia Dortmund. E a gente assina com ele. Pessoal, a gente vai trazer ele para atuar pela ponta esquerda, beleza? Como ele já fez várias vezes no Borussia Dortmund, esse vai ser o objetivo dele, revezando ali, trocando de posição sempre com Firmino. Fechando a nossa participação aqui na janela, mas não menos importante, temos a contratação de um jogador para compor elenco aí. E o Orban, zagueiro, chega por quase 29 milhões para ser um quarto zagueiro, né? O reserva do reserva do reserva do reserva, mas é importante aí para o elenco. Bem, eu acabei me dando conta que a gente emprestou muita gente, emprestou até o lateral direito reserva, cara. Então eu vou chamar de volta, vou pagar uma multazinha aqui, mas para quem é rico não tem problema não, cara. A gente traz de volta o dash aí para o elenco. Bem, pessoal, sobrou uma grana aqui, quase 60 milhões de euros, mesmo a gente já tendo feito todas as contratações precisas, então a gente vai montar uma nova comissão de base aqui para o Ajax, que já é tradicional no clube, né? O Ajax é um dos times que tem a melhor base da Europa, basta você ver os jogadores que o Ajax vem revelando aí nas últimas décadas, né? Então a gente vai montar aqui uma categoria de base top de linha, com os melhores olheiros possíveis, com isso a gente vai gastar uma graninha. Bem, com as três comissões de base criadas, uma na Holanda, uma no Japão, uma na Espanha, a gente gastou aí numa faixa mais ou menos, ó, nós tínhamos 59, vai para 47, 12 milhões de euros mais ou menos investidos na categoria de base, nós ainda vamos deixar o time com uma reserva de 47 milhões de euros, apesar de que o lucro está bem negativo, né? Porque realmente nós investimos muito dinheiro na temporada. Vai fechando a janela aqui, galera, com o Roy sendo a contratação mais cara, em segundo, o Havedz, que foi para o Barcelona, e em terceiro, o Coman, que foi para o PSG. Então esse é o time final que nós formamos aqui no Ajax, pessoal. A gente vai mantendo três jogadores do time base, Van de Bic, Ziyech e também o Onaná, sendo que o Van de Bic está aqui mais pela honra, né, cara? Por ele ser um jogador formado, porque o Goretzka já ultrapassou ele, ele se lésionou durante a temporada, o Goretzka foi lá e aproveitou a chance, mas eu vou manter, por enquanto, o Van de Bic de titular. Temos aqui um time reserva bem fechado e muito forte também, muito competitivo. Então eu espero que esse time seja capaz de levar o Ajax à sua quinta Liga dos Campeões. Deixem nos comentários o que vocês acham, porque assim, é uma experiência diferente, galera. Normalmente, investindo um bilhão, a gente já traz jogadores prontos, né, velho? E aqui, não, a gente está apostando em jogadores para evoluir durante a temporada. Não sei se vai surtir efeito, se nós vamos conseguir ganhar uma Champions desse jeito, mas vamos tentar. Partiu, então, até a reta final dessa temporada com o Ajax. Bem, amigos, estamos chegando no final da temporada. Nós temos aqui a primeira final a ser disputada, que será a final da Orange Becker, a Copa da Holanda. Nas quartas, a gente passou pelo Venlo lá por 2x0, na semifinal, 2x0 no Anzi, e teremos uma final contra um time tradicionalíssimo aí também da Holanda, o Feyenoord, beleza? Então, vamos nessa, vamos ver quem vai se dar melhor nessa grande final. Cara, durante a temporada, Goretzka ganhou a posição aí do Van de Beek, o Van de Beek não evoluiu, o Goretzka continua evoluindo aí absurdamente, então, vai ser o nosso titular hoje. E esse é o time, vou só voltar aqui o Lenglet, que tinha saído porque estava suspenso, prefiro ele aqui no lugar do Scrinhar, e vamos para o jogo. Primeira grande decisão aqui do Ajax, com um bilhão no caixa, né? Vamos lá, então, partiu. Nós somos amplamente favoritos, mas é futebol, né? Vamos ver quem vai se dar melhor, então, nessa grande final de Copa. Nossa, atropelo do Ajax. Com direito a hat-trick do menino Reus, que inclusive perdeu um pênalti também, né, velho? Os outros gols foram de Sancho Firmino aí, fechando cinco para o Ajax, um para o Feyenoord, que descontou ali com o Fer no finalzinho. O Ajax é assim, portanto, campeão da Copa da Holanda, beleza, pessoal? Vencendo sua primeira competição aqui sob nosso comando. O melhor jogador da competição foi o Marco Reus, nosso capitão aí, como vocês estão vendo na tela, que chegou voando aqui no nosso querido Ajax. Então, vamos nessa, porque agora, meus amigos, teremos reta final de Liga dos Campeões. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando na reta final de temporada. Como vocês estão vendo, nós vamos ter final de Liga dos Campeões, sim. Vamos enfrentar o Barcelona nessa grande final. Mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês que no campeonato, deu a lógica, o Ajax foi campeão e lacrou os 100 pontos, né? Impressionante, cara. 100 pontos para o Ajax aí, com apenas um empate. O resto foi tudo vitória, bicho. A gente venceu 33 dos 34 jogos aí na competição. Enquanto isso, na nossa querida Liga dos Campeões, nós temos uma final aí contra o Barça, depois de termos passado nas oitavas pelo Bayern por 3x1. Nas quartas foi muito equilibrado, foram dois empates. Nós passamos pelos gols marcados fora de casa, no agregado 1x1, contra o Liverpool. E na semifinal, a gente atropelou o Real Madrid, bicho. Foi 4x0 no placar agregado. Nós passamos para essa grande final contra o Barcelona, que por sua vez atropelou a Juventus. Então, teremos uma final sensacional aí, hein? Vamos ver, são as duas escolas e o Han Cruyff se duelando nessa grande final de Liga dos Campeões. Vamos ver quem vai se dar melhor, se o nosso time aí com as grandes contratações recentes ou o Barcelona, que já vem com um time espetacular. Muito bem, então. Time prontíssimo para o jogo. Vamos que vamos com tudo para cima do Barça. Vamos ver, então, agora se nós vamos conseguir vencer essa quinta Liga dos Campeões para o Ajax. Valendo, então. Final da Liga dos Campeões. Ajax e Barcelona. E Marco Reus faz o gol do título para o Ajax. O Ajax vence o Barcelona. Está aí o Casemiro ao lado da taça. E é campeão da UEFA Champions League. 1x0 nessa grande final, pessoal. Espetacular, então. A gente consegue o quinto título da Liga dos Campeões para a tradicionalíssima equipe do Ajax. O melhor jogador da Champions foi o Depay aí, do Lyon, como vocês estão vendo. Vamos, então, aos números individuais dos nossos atletas. Vejam só que nos números de overall o nosso time evoluiu, como já era de se esperar, como eu tinha explicado a vocês bastante durante a temporada. Já, já a gente vai ver com mais detalhes. Mas, ó, números brutos aqui de gols. Promes foi o artilheiro da Liga, hein, cara. Impressionante. Ele era reserva nessa segunda parte, mas, mesmo assim, continuou fazendo muitos gols. 26 gols aí para o Promes, sendo aí o artilheiro até com menos jogos do que os outros. Nas assistências, nós tivemos aí dois jogadores do Anzi, o Woutens e o Idrisse, na liderança. O Ziyech e o Lammers vêm aí logo atrás com 10. O Ziyech é, então, o vice-líder em assistências na Liga. Porque a gente não usou o time titular sempre, né? Na Copa, o artilheiro Reus, apesar de ter jogado apenas metade da temporada com 3 gols, nas assistências, Ziyech foi o líder ali, beleza? Na Liga dos Campeões, Depay e artilheiro com 9 gols. A gente teve como melhor colocado aí o Promes em 15º, com 5 gols. Nas assistências, a gente tem aí Ousmane Dembélé na liderança. O Arjax teve Reus e Casemiro figurando ali com 3 assistências nessa lista. Como a gente mudou o time bastante no meio da temporada, acabou que a gente não esteve aí entre os líderes das principais competições, né, cara? Talvez só no campeonato holandês. Enfim, o time da gente vai fechando então, galera, com a seguinte classificação. O melhor jogador é o Casemiro com 90, depois o Firmino com 88, o Skriniar com 88 e o Marquinhos com 88. Tem 3 jogadores de 88 e olha a quantidade de caras de 87, velho. Praticamente o resto do time tem todo 87 aí. Muito forte aí a média de overall desse time. E como vocês estão vendo ali, ó, do lado do overall, praticamente todo mundo vem ganhando overall durante a temporada. 1, 2, 2, 1. Então, como eu disse pra vocês, né, funcionou a estratégia de fazer um time aí para o futuro próximo, né, cara? Olha a quantidade de jogadores que ganharam over aqui. Então, a galera foi evoluindo realmente durante a temporada. Foi difícil, foi chorado esse título, mas a gente conseguiu. Temos aí o jogador mais caro sendo o Casemiro, depois o Sancho, por fim aí o Firmino fechando esse top 3 de jogadores mais valiosos. Pessoal, eu creio que se eu tivesse feito essa estratégia em uma liga mais forte nacional, não ia ter dado pra levar, porque aqui a gente foi usando o time reserva na liga e mesmo assim deu conta, né, velho? Mas, mas deu certo na Champions, né? Deixa aí o que vocês acharam, então, do nosso investindo 1 bilhão aqui na Jax, trazendo jogadores, sobretudo, mais novos, jogadores promissores, jogadores interessantes, seguindo essa política do time. Comenta quem vocês acham que faltou e não esquece também de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Lá no meu Instagram vai rolar uma votação pra saber qual é o próximo time que a gente deve fazer o investindo 1 bilhão. Então, segue aí, arrobaozeocdb, tá passando na tela, tá o link na descrição também. Segue também no Face, no Twitter, que você vai conseguir acompanhar tudo aqui do canal em primeira mão. Até a próxima, galera. Lembrando que estarão passando cards com outras séries aí na tela agora, dá uma conferida. Um abraço, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho